Não importa o que sou Nem o que tenho Diante do que tu és Trago minhas vestes Minha coroa E ofereço a ti Como os vinte e quatro anciãos E a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão Eu me lanço aos teus pés Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não importa o que sou Nem o que tenho Diante do que tu és Trago minhas vestes Minha coroa E ofereço a ti E como os vinte e quatro anciãos E a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão Eu me lanço aos teus pés Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Senhor Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Senhor Eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Senhor Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Eu te adoro Meu Senhor Eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Meu Senhor Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti